Música Já preparei um lugarzinho para me sentar aqui Mesmo com o frio Passei na estrada, juntei isso aqui Lá na beira da rodovia Vou fazer um camisinho aqui Que é menorzinho, não dá para pescar aqui Não dá para acreditar Um carazote Fazia tempo galera Que eu não pegava um carazote É pequeno Mas legal Olha isso Peixe bonito Mas ainda pode crescer Olha isso Pegou, pegou, pegou Levou, afundou Olha que puxada bonita galera Não tem ninguém vai Não tem ninguém vai Opa 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 Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Pessoal Aqui nós Inverno, frio Olha aqui Olha aqui Na minhoca Olha Na minhoca Não é uma bruta Mas já estão encostando aí Olha 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 Galera 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 Escapou galera Tinha pegado bem a pontinha Olha Pegou, 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 afundou Bonito, olha lá galera Puxado Ai Bichou de novo galera Puxado Uch Ai Galera Pudim outra galera Bruta Puxou de novo galera Bonito Olha lá Puxado Olha Olha Pô Essa eu não vou trouxar. Meu Deus! Essa era grande, galera. Ah, galera, como é que aconteceu isso? Olha, meu Deus. Opa! Não, vai. Opa! Não, o que é que está vendo? Opa! Não, o bigode é bonito. Olha aí, ó. O bigode é bonito. Bonito mesmo, olha aí. O bigode veio na galinha e na minhoca, galera, olha aí. E é um baita, hein? E é um gigante, mas é um baita. Ai, que peixe bonito. Ai, 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 ó. O bigode é bonito, levou, 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 galera, vou deixar levar bem, ó. Levantei, tinha deixado escapar já, galera. Oh, galera, deixei escapar, mas essa daqui não. Oh, galera, olha aí, ó. Show! Uh! Deixei escapar três, já, galera. Oh, eu vou botar aqui, ó. Gente, obrigado, vai aí, ó. Oh, galera, deixei escapar três já hoje, detalhe. Quatro, um, homem. Olha aí, uma joana. Uma joana na finaleira, galera. Uma joana. Uma joaninha. Show, ó. Uma joaninha bonitinha pra ser feitinha. Galerinha, praticamente noite. Se você ver, já tem lâmpadas ligadas aí nos postes, ó. E tô indo pra casa. De costume, mostro sempre o peixe. Olha aí, ó. Duas tilápias bonitas, jundiá. Veio uma joana. Hoje foi o dia que o peixe foi mais ligeiro do que eu. Deixei escapar três tilápias grandes, bonitas. Uma era bem bruta. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima pescaria. E hoje foi aqui no Rio de São do Gero. Lugar show de bola. Depois de tanta água, ainda muito peixe. Entrada de inverno. E é isso aí, galera. Até a próxima.